Casco Nunes Marques votaram contra essa suspensão e, portanto, a favor de Sérgio Moro. Vou chamar Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para a gente, enfim, falar sobre o resultado desse habeas corpus que há tanto tempo se arrasta aí na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e agora a gente tem a resolução, o fechamento de um capítulo importante da história do ex-presidente Lula, mas também da história da nossa democracia e da história do nosso país, né, Silvio? Uma satisfação ver esse resultado. Eu acho que ele nos traz um novo cenário, um cenário no qual o ex-juiz Sérgio Moro pode ser criminalizado pelos seus atos, juntamente com o procurador da Lanhol e toda a equipe de Curitiba. Nós não podemos esquecer que, vamos dizer assim, com esse processo de condenação a priori, aonde não importava o processo, importava afastar o presidente Lula da disputa eleitoral de 2018, né? E mais que isso, há analistas que falam de que esse movimento foi um avanço de uma guerra comercial contra a economia brasileira. Eu não sei como é que nós vamos reparar tantos desastres. Veja bem, né? Em primeiro lugar, nós tivemos o petróleo brasileiro do pré-sal passado para as mãos, principalmente, das petroleiras multinacionais dos Estados Unidos, né? E a Petrobras desmembrada, na verdade, esquartejada, né? E com partes sendo vendidas a diferentes iniciativas privadas, empresas, que estão se beneficiando desse lucro, né? Há também uma identidade, em todas as consequências que a gente já veio discutindo anteriormente, como o colapso da indústria naval, a quebra das empreiteiras de obras públicas brasileiras, que eram poderosas competidoras das empresas internacionais, especialmente as americanas, no cenário internacional. Havia também, e já foi identificado, uma relação ilegal com partes do governo norte-americano e com bancos suíços. e isso leva à cadeia, né? Você não pode fugir das regras de relação internacional, como procuradores da república, e estabelecer uma relação direta de troca de informações, né? Para poder subsidiar o seu projeto, o seu processo, né? Então, a pergunta que fica no ar agora é a seguinte, o que vai acontecer o que vai acontecer com o Moro, o que vai acontecer com o Dallagnol, o que vai acontecer com toda a equipe de Curitiba, eventualmente com elementos da Lava Jato do Rio de Janeiro, que estão claramente identificados como, na verdade, uma quadrilha, né? E se organizou para fazer um combate ideológico a um partido político brasileiro e a uma das maiores lideranças políticas do mundo inteiro, né? Quer dizer, a ideia de que agora acabou, o processo está concluído, a suspeição foi feita, não é verdade. Isso abre um campo no qual, por exemplo, o Gilmar Mendes já fez referência que é preciso fazer toda uma reforma do sistema judiciário, porque ele não mais contempla as necessidades dos nossos tempos. Eu queria lembrar, por exemplo, que existem mais de 200 mil presos nas cadeias brasileiras, presos para averiguação, que não tem culpa nenhuma e foram levados arbitrariamente pela polícia lá, né? E estão aguardando uma manifestação da justiça. E essa justiça, tradicionalmente, tem se mantido alheia a essa realidade, né? Queria falar do genocídio dos jovens negros, aonde uma polícia tem carta branca e a justiça não faz nada, né? Então, há toda uma questão de democracia, direitos e justiça, né? Que se põe agora num novo patamar, uma vez que houve, de fato, um reconhecimento da manipulação da justiça por uma direita que não aceita o jogo democrático, não aceita resultados das eleições e quer impor, pela força do poder judiciário que detém, né? A soluções para o Brasil que não condizem com os interesses dos brasileiros. Então, essa é uma pequena consideração sobre o resultado dessa votação, que, de fato, tem uma procedência, uma importância bastante grande. E torna o caminho para a possível candidatura do ex-presidente Lula, em 2022, ainda mais factível, né, Silvio? Havia uma dependência desse julgamento sobre a suspeição e, agora, além de tornar mais factível essa candidatura, enfraquece demais, como você colocou, Sérgio Moro, enquanto um possível candidato, ao mesmo tempo que fortalece o ex-presidente Lula. É verdade, fortalece o ex-presidente Lula. De fato, quer dizer, o que ele tem reiteradamente falado desde o momento em que sofreu a primeira acusação é que ele é inocente, né? A anulação das provas e a manipulação do processo judicial só tem a comprovar essa inocência, né? E ele se torna um candidato cada vez mais importante. Até porque, quer dizer, durante todo esse tempo em que ele esteve preso, um ano e sete meses, injustamente, que não vão poder ser compensados na vida do presidente Lula, né? Quer dizer, o transformou num herói internacional, um preso político, onde, tanto na América Latina quanto na Europa, né? Se dizia que nós estamos vivendo momentos autoritários no Brasil, né? E que a justiça estava sendo manipulada para atender os interesses de uma elite, né? Que eu vejo que agora se afasta também do Bolsonaro. Então, é um cenário novo, né? Em que o presidente Lula tem todas as condições de pleitear ser candidato em 2022, com muito boa chance de sucesso. Sim. Silvio, quero agradecer demais a sua companhia tarde aqui no Bom Para Todos. Comecei aqui com o Silvio às duas horas da tarde. A gente entrou um pouco mais cedo do que o comum. Bom Para Todos começa sempre às três da tarde. E o Silvio está aqui acompanhando esse julgamento com a gente no Supremo Tribunal Federal. E, enfim, a gente conseguiu concluir. Que bom! Que bom que eu pude te ouvir nessa conclusão, então, do julgamento. Um beijo grande para você. Muito obrigada mais uma vez. E a gente volta a se encontrar na terça-feira que vem, então, Silvio. A gente volta a se encontrar. É uma satisfação partilhar esses momentos, assim, importantes, fazendo comentários aqui. É ótimo. Uma boa notícia, né, Silvio? Não é todo dia que a gente tem. Um beijo grande para você e até semana que vem. Tchau, tchau.